Concentração, técnica de agachamento e força, muita força. Esse é o LPO, Levantamento de Peso Olímpico, um esporte que tem um público cativo em São Luís. Prova disso foi a primeira etapa do Campeonato Maranhense Copa Professor Dimas de Levantamento de Peso, que reuniu cerca de 100 atletas, divididos em 8 categorias no masculino e 8 no feminino. Cada categoria foi dividida também por peso corporal e ainda tiveram categorias por faixa etária do infantil ao máster. Essa é a primeira competição do ano, calendário de 2023, primeira etapa do estadual, de um ano que tem um calendário com grandes competições, inclusive uma competição que vai ser muito importante, que é a Copa Nordeste, que vai acontecer aqui no Maranhão esse ano, em agosto. Onde vai envolver aí todos os atletas do Nordeste, nós vamos receber os atletas aí de vários estados, tem uma grande competição, além também de grandes novidades que vem aí, como o ranking, por equipe, por atleta, dentro desse calendário de 2023. Nos bastidores, a turma já realizava o aquecimento prévio para chegar perto do peso que eles precisam levantar na frente dos jurados. São três tentativas para levantar o peso previsto. Amanda Marques, campeã estadual e campeã brasileira sub-20, explica para a gente algumas regras do esporte. O papel de árbitro é validar ou invalidar o movimento de alguém. O movimento é válido quando ele é completo, feito adequadamente, de acordo com as regras, e é invalidado quando ele não cumpre as regras. Por exemplo, o atleta desenvolve o cotovelo ou não termina o movimento. A Milena e a Marina formam um exemplo de como a paixão pelo esporte é cultivada em família. Elas praticam o LPO juntas. Comecei fazendo crossfit e eu me identifiquei com os movimentos do LPO dentro do crossfit. E nessa primeira etapa do estadual, a Milena foi vencedora em sua categoria, a máster acima de 45 anos. No último movimento, chamado arremesso, ela levantou 80 quilos. Milena é uma grande inspiração para a filha, que é só orgulho da mãe vencedora. Foi ela que me apresentou e é muito gratificante, porque eu tenho a inspiração dentro de casa, todo dia, e isso me faz seguir em frente. Essa administradora conta como o LPO trouxe confiança para conquistar a tão sonhada carteira de habilitação. E ela também foi vencedora em sua categoria. Quando eu fui fazer a prova de habilitação, eu lincava muito as coisas que eu fazia no LPO e lá. Tipo, entra na barra, entra no carro, firme lá, e eu firme na direção. E eu fui linkando as coisas que o mestre falava para a gente, para a gente ter confiança, e eu ia ali, a barra, a direção, o carro e tudo. E aí eu consegui, de primeira, a primeira prova, eu consegui passar. Foi uma alegria simpensa. Dos atletas amadores aos profissionais. A competição estadual também reuniu atletas que buscam índice para o Campeonato Nacional da Modalidade. Entre os participantes, destaque para os atletas da Seleção Maranhense. O Caio é atual campeão maranhense e foi vice-campeão brasileiro no Sub-20. Esse ano a gente busca o Campeonato Brasileiro. É um ano de transição para mim, onde eu estou saindo do Sub-20, indo para o adulto. Mas ano passado também já fiquei em terceiro lugar no Brasileiro adulto. Então a esperança é que a gente consiga uma boa medalha esse ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho